Então o que você quer é escrever? Eu adoraria, mas eu não tenho disciplina pra isso. Eu queria montar minha própria editora, sabe? Publicar novos talentos, nada de best-sellers. E com um logo que diga, isso é de qualidade. Bom, eu gosto de mergulho livre. Ah, olha... Ok! Socorro! O que é isso da gente? Esse fim de semana levou com os amigos pra praia. Quer ir? Eu não posso. Bom, então no outro. Eu vou pegar um café. Ah, tá bom. Com o primeiro beijo, eu sei o que vai acontecer. Os momentos bons e os ruins. Como pode saber que a gente não tem futuro? É o melhor pra nós dois, acredite. Eu sei. Isso me permite aproveitar e saltar do barco antes que ele afunde. Você é um merda. Porque ele sempre afunda. Por essa cena esperada. Um... Eu quero ir. Um... Um... Transcrição e Legendas Pedro Negri